Pessoal, esse projeto aqui, estou apaixonado por ele, é sensacional, é uma carroceria, é um Milk Truck, um Metro Internacional, em 1954, eu acho que é o único carro desse modelo no Brasil. Eu tenho muito carinho por esse carro, sempre quis fazer um carro desse estilo e nesse formato que a gente fez. Ele está com a pátina original, dispensa comentários sobre essa cor, essa coloração, esse tom de ferrugem que tem no carro é simplesmente sensacional. E a gente manteve absolutamente tudo na parte externa, inclusive as portas que são portas de correr, as caixas de rodas são maiores, posição de pilotagem mais no estilo esportivo, mais como um carro de corrida, que na versão original desse carro é um banco muito alto, muito em pé, e nesse aqui você fica sentado como um carro de corrida, com as pernas bem para cima, é super gostoso, super confortável, tem uma direção escamoteável, então você põe na posição o que quer. Sistema de Pedal Shift, e toda a plataforma dele é uma, ele tem uma mecânica turbodiesel, e toda a plataforma é de uma Pajero, Dakar, 2018, então um carro novo, a gente põe um carro novo, e tirou a carroceria, e colocou essa carroceria, então a gente tem tudo, tem Pedal Shift, tem um motor com bastante potência, tem tração nas quatro, que a gente conseguiu manter isso, câmbio automático, todo o painel ele está com o estilo do painel original, a gente fez uma capa billet para o painel, no estilo retrô, bancos super exclusivos, que a gente projetou esse banco, todo em couro, um tom de charuto, assim, com os veios bem envelhecido, né, ele está com a suspensão ar, que se controla por controle remoto, esse controle aqui, tem três posições de altura, ou você escolhe roda por roda, como você quer deixar a altura, e ela também tem um sistema que compensa, depende do peso, ou ondulação na rua, ela vai compensando a altura, então o carro é sensacional, as rodas, a gente mandou fazer rodas maiores, né, tem aro 20 na traseira, 12 polegadas de largura, na frente a gente tem 18 por 8, então é um carro que ficou demais de andar, o carro é super rápido, faz muita curva, freia muito, e tem estilo que nenhum outro carro tem, então aqui ficou um conjunto sensacional, e mais exclusivo que isso, impossível, espero que vocês gostem, vejam todas as imagens aí, a gente vai gravar o rolezinho com o carro, tudo para vocês verem o carro andando, imagens de detalhes do carro parado, e agora vamos ligar, criança, para vocês verem, espero que gostem, valeu!